parece que tem um abacate olá meus amores meus amores meus amores sei lá tudo bom? estou de volta e hoje a gente veio com um challenge hoje eu quero desafio, hoje eu me desafio eu falei cara eu estou fazendo nada aqui acho que eu vou tentar fazer um trem difícil foi assim que surgiu a ideia desse vídeo e hoje a gente vai tentar, a gente não eu né vocês só vão olhar e ver a merda acontecer porque a Cindy falou eu não disse nada não vocês vão estar aí vendo né e vamos ver o que vai dar tomara que dê certo mas pode ser que não mas pode ser que sim né mas claro que vai dar gente vamos lá vai dar certo sempre dá tá aqui tô precisando tirar se inscreva no canal se você não é inscrito caiu de paraquedas aqui quem é essa louca gente prazer pudim sim eu sei uma sobremesa mas sim eu sou deliciosa aham nossa agora eu fiquei com vergonha para mim para mim vamos deixar o like todo mundo junto ó tá dando certo hein e eu quero que vocês escreva aqui nos comentários qual que é o animal do próximo vídeo vamos interagir né vamos ver qual que vai ser desse vídeo por enquanto não tem comentário grilo grilo ou um grilo gris 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 Deixa eu falar, essa aqui é a maquiagem, ó, Bives, bota aí. Essa é a maquiagem que é o desafio de hoje, é nível hard, galera, é nível hard. Vai ter lente esclera, que é essa lente que cobre o olho inteiro, muito difícil de botar. Vou começar passando um primer, vou usar esse daqui da Laura Mercier, que eu já testei aqui com vocês. Não sei em que vídeo não, gente, só que eu amei esse primer. E como eu fiz uma skincare bem pesada hoje, meus porinhos estão assim. Oi, tudo bom? Super aberto assim, dando um oi pra galera. E aí eu vou passar esse aqui, que é tipo um primer blurzinho. Eu tô vendo que não tá tampando poros nenhum. Esse negócio não era bom, gente? Ó, o de poros é esse rosado aqui, ó. Da mesma marca da Laura Mercier, só que ele é o blurring. E aí, tá vendo que meu nariz tá todo assado? Pois é, meninas. Apequei ele pra tirar cravo hoje, mas eu tirei tanto cravo do meu nariz hoje. Pra base, eu escolhi essa daqui, da Givenchy. Que eu fui fazer um teste dela aqui no canal, fiquei chamando ela de girlau. O vídeo inteiro. A pessoa começa a comprar coisa cara e não sabe nem chamar as marcas de gripe direito. Oh, que dó a bichinha. Iniciante, gente. Eu vou aplicar. Essa base, ela é boa porque... Essa não é... Essa não é cheirosa. Essa base não tem um cheiro muito bonito. Mas é uma base muito bonita, gente. A minha pele amou essa base de um grau. Olha essa base, gente. Olha como ela vem. Olha como ela tem uma cobertura linda. É uma cobertura altíssima? Não. Só que ela uniformiza a cor da minha pele de um jeito... Olha. Tem nem palavras pra dizer. Para corretivo, eu vou usar... Ai, lavou. Lavou. Ele tá limpo. Vou usar esse corretivo aqui da Nors. Ele tem uma alta cobertura. E ele fica muito bonito. Eu descobri esse corretivo há pouco tempo. E foi com vocês a primeira. Esse corretivo é muito bom. E eu nunca tinha me apaixonado antes por nenhum outro corretivo de pastinha. Eu sempre fui de preferir os líquidos. Mas esse corretivo faz jus à fama que tem. Inclusive, a cor desse aqui meu, para quem quiser saber, é o Light 2.6 Café com Leite. Vou dar só umas batidinhas aqui com a esponjinha. Mas ele espalhou muito bem com o pincel e já está secando. Contorno. Eu vou usar esse daqui da Anastácia. que ele é um pouco claro para mim, sabe? O meu devia ser um pouco mais escuro. Só que como eu já comprei e foi caro, eu finjo que ele é do tom certinho da minha pele. Olha como é perfeito. Você olha e fala, cara, perfeito para pudimzinha. Perfeito, perfeito. Não tem nenhuma alteração de cor. Ó. Ah, pior que fica bom, né? Tipo assim, ele não fica muito marcado. Mas, sinceramente, cor linda desse contorno. Blush. Vamos de Intense. Eu escolhi esse aqui porque eu não sei. Mas eu gosto desse blush. Já usei aqui com vocês, ó. Ele é um blush em... em stick. Vou concentrar mais aqui em cima, porque vocês vão entender que essa maquiagem, na verdade, ela para aqui, ó. Porque daqui para cá vai ter a parada artística, entendeu? Então não adianta eu vir com o produto muito aqui para frente. Não o blush. A base era importante que tivesse em todo o contexto. Ai, estou amando muito de onde essa maquiagem está me levando. Gente, eu estou, assim, com altas expectativas e isso não é bom. Porque pelo histórico aqui do canal, a gente sabe quando eu estou com a expectativa alta. Infelizmente. Infelizmente. É agora que a minha autoestima baixou, se vocês viram, né? É, agora vai dar certo. Se bem que não, porque agora subiu. Para onde iremos? Onde chegaremos? Hoje, no Globo Repórter. Ah, pó! Bora selar isso tudo, galera? Vou usar o pó da... Eu não vou falar. Ai, o que eu faço? Eu uso o nosso pó porque está ficando paia já, né? Corta aí. Ai, não! Não é para contar! Eu ia trocar para o carretê de tiro. Ela não coloca a louca. Ai, que ódio. Então eu vou usar ele mesmo. Você é dedo duro, hein, cara? Nossa, que indigo. Não, eu ia pegar o da Finti Bure. Não, eu prometo, galera. Assim, a minha cota de usar o pó da Laura Mercier no canal já esgotou. Sim, tá bom, beleza. Então, tá bom. Última vez, prometo. Vou usar de iluminador esse daqui da Shiglam. Que a gente testou ele em algum vídeo aí, galera. Não lembro qual. Mas... Ai, esse iluminador é muito lindo. Olha isso. Olha isso, galera. Não dá esse iluminador assim. Ele é indecente. Lindo, lindo, lindo. E barato. Shiglam. Eu acho que a gente já adiou o suficiente, galera. A bonita. A cara. Ou essa lente foi... Acho que é a lente mais cara que a gente tem, né? Deve ter sido uns 200 reais. 200 e tanto. Foi bem caro. E essas lentes aqui no Halloween... É assim que acaba, né? Eu consegui achar. Eu não lembro se foi na Shopee ou se foi no AliExpress. Não vou me recordar nesse momento. Mas foi num dos dois. Chegou o momento, galeras e mulheres. Bora lá. Ai, eu não lembro como que tem que colocar essa lente. Eu lembro que... Muito difícil. Ela é quase impossível de botar. Gente, tá sendo uma luta pra colocar essa lente. Eu já consegui essa. Agora... Bora pro lado direito. Eu sinto que agora vai, hein? Tô sentindo. Vem aí. Tá, agora vocês podem me olhar de duas formas. Ou... Ou... Entendeu? Eu posso ser fofinho se vocês andam com outros olhos. Ou não. Sacanagem. Não, mas agora é sério. Vamos continuar nossa make. Agora eu vou precisar de fita crepe. Pra demarcar aqui onde vai começar o esfumado preto. O dia que eu conseguir achar a ponta, né, gente? Então, eu vou pegar uma fita aqui do tamanho do meu rosto. E vou colocar mais ou menos aqui, ó. Só que pra não estragar a base, eu vou tirar um pouco da corlinha dela. Só uma vez aqui na perna. Ó. Só pra não, entendeu? Não marcar. E vou colocar aqui assim. Não adianta. Vai ficar... Ah, acho que eu tirei muita cola, galera. Esquece. Ser do jeito que Deus fez. Parece que não pregou direito. Do outro lado, do mesmo jeito. Tá, eu sei que nesse momento, não parece que vai dar certo, sabe? Parece que eu sou uma doida só. Mas vai dar, galera. Vai dar certo. Agora, eu vou pegar aqui a minha paletinha de sombras. Que tem um preto incrível. Que é essa aqui do James Charles. E esse é o preto incrível. Incrivelmente grácido. Já me arrependi. Que é o trenzinho difícil de esfumar, gente. O preto pra pele. Meu Deus do céu. Não tem nenhuma cor de transição. Não tem um marronzinho. Você vai fazer uma... Uma graça aqui, não. Tá difícil. A testa até que tá bem boa. Mas aqui na bochecha, não tô tendo essa paciência que eu tive na testa. Ai, eu vou fazer uma coisa louca. Agora, eu vou pegar um branco. Vou vim aqui, vou ver se funciona de esfumar. Não sei se ficou ruim. Então, já sabemos que é um acabamento legal. Vou fazer o preto desse lado e depois eu venho passando branco pra dar esse... Esse, entendeu? Gente, não estava gostando do acabamento só com a sombra. Não tá vendo que... Não tá ornando. E aí eu resolvi pegar coisas pastosas. Então, eu peguei as baixinhas da Color Make. Pra poder conseguir fazer esse esfumado. Porque o meio da maquiagem, ele é mais claro, sabe? Tá vendo? Eu coloquei o branco e fui esfumando, fazendo um cinza. Tá ótimo, não. Mas tá melhor que isso. Não tá? Vocês não concordam comigo? Então, vamos continuar. Primeiro eu pego o preto. Pra ver com o pincelzinho de esfumamento. Que a gente já tem uma base de sombra aqui. Deixa eu fazer essa parte do olho aqui. Paciência e tempo sempre numa maquiagem artística, sabe? É tipo princípios fundamentais de make artística. Paciência e tempo. Sem esses dois, amor. Vai ficar um trabalho em meia boca, uma coisa esquisita, um treino assim, sabe? Nada impactante. Bora selar estudantes que borroca tudo, gente. Meu Deus do céu. Caterine Hill. Esse pó aqui, ele é específico para maquiagens artísticas. Nossa. Olha a situação. Eu não posso ir. Jesus do céu. Eu vou ter que ter muita paciência para aplicar esse pó. E eu vou depositando assim. Porque eu corro o risco de, se eu sair espalhando com o pincel, eu vou perder todo o esfumado que eu fiquei duas horas fazendo. O que é isso? Ficou? Não sei se ficou bom, não. Ficou bom, né? Ah, vamos lá. Vou aplicar o pó aqui. Não sei. Trouxe que dá ruim. O que eu tô comendo? Parece você mesmo. Parece que tem um abacate na minha cara. Sabe aquele peixe da época de desenho que a pessoa pintava só essa parte na cara do peixe? Não, sério. Parece que tem um abacate preto na minha cara. Você levou uma abacatada. Gente, que momento que essa maquiagem ficou assim. Agora eu tô fazendo as pintinhas. Tem muita sardinha, mas assim, muita sardinha. Aí eu tô usando as duas canetas da MAC com a Lisa. Uma é a marronzinha, que eu tô fazendo essa sardinha, que é mais carinha. E os pontinhos pretos eu fiz com a pretinha. Inclusive, eu vou usar ela também pra fazer as linhas, né? Que tem bastante linha essa maquiagem. Aí eu resolvi fazer as sardinhas primeiro. E vamos lá. Eu tô mesmo tacando bolinha em tudo. Terminei as pintinhas. Aí já tô começando a ver uma maquiagem artística, né, gente? Aí com o delineador marrom mesmo, eu já fiz minha sobrancelha. E agora eu vou fazer essas linhas, né, da maquiagem. Ai, meu Deus do céu. Tá difícil, tá difícil. É nível hard, galera. É nível hard. Eu falei pra vocês. E aí agora eu vou trocar. Vou pegar a pretinha. E aí Tchau, tchau. Que isso? Como que faz outro lado igual agora? Ah, não é igual. Que benção de maquiagem assimétrica, gente. Façam mais, façam sempre. Façam assim, pra todo forever. Caraca, agora eu fiquei feliz, né? Tá ruim não. Tá melhorando, eu diria. Melhorando. Agora batom, eu vou usar esse sombra líquida da Pop. Partindo pra finalização, ó. Máscara de cílios. Pra não deixar esse cílio branco com os cílios postiços que vai vir. Só pra pintar mesmo, sabe? Ó, vou botar os cílios aqui embaixo também, que eu acho que dá todo um charminho. Não sei se ficou bom ou não. Nossa, tá lindo. Tá? É porque tá muito cheio. O dela é super sutil, assim. Por mais que seja grandão, é bem... Sabe? Tipo, só umas coisas. Acho que agora eu vou botar, então... Vou arrumar o cabelo, vestir uma roupa e fazer um close bonito pra vocês. Então tá bom, né, gente? Foi esse o resultado da make. Vocês gostaram? Nossa, eu achei que ficou super dark. O Halloween Pudding chegou mais cedo. Confundiu com a Páscoa e chegou mesmo. A coelhinha da Páscoa. A coelhinha da Páscoa, gente. Então tá, eu espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem, gente, que eu dei tudo de mim, tá? Demorou pra caramba. E coloca aqui, Bibi, a inspiração. Vamos ver se ficou parecido mesmo. Óbvio, ficou melhor. Não, não ficou melhor, não. Mas, gente, eu queria muito que vocês comentassem embaixo, tá? Emitei, pô, emitei um grilo. Agora eu fiz uma maquiagem incrível. Eu mereço um like, né? Acho que é o mínimo, né, galera? Vamos concordar aqui. Eu servi tudo hoje. Hoje eu servi beleza. Beleza, não sei. Beleza, complicado. Esse negócio balançando aqui no meu queixo, não sei se é bonito. Se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais também, gente, pra me acompanhar. E deixa aqui nos comentários, me manda lá no direct, se vocês querem que eu emite mais maquiagens mais difíceis do que essa ainda, imagina? Um beijo aí. Vem aí, tá bom? Um beijo. Não esquece a sininagem, ativa o sininho, né? Ativa o sininho, gente. Vamos ativar o sininho, gente. Tem um sino aqui pra eu bater no... Vamos comprar um sino. Vai, Bibi. Tinga, 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 tinga. Tinga, 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 tinga. Não, não, não.